Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com TF, fortaleça com like, inscrevam-se, vejam esse corte, ele ficou muito legal. Essa história do Fred é muito boa, você chegou a marcá-lo nesse treinamento, nesse teste que ele fez, ou você só observou? Não, cheguei a marcar, um amigo em comum, o Bruno Barça, que é da Teoflotone, cidade do Fred, conseguiu esse teste pro Fred e o Bruno comentou comigo, ó, tô trazendo um amigo pra fazer um teste, ele tava no América de Rio Preto, né, o pai dele, a mãe dele faleceu e contou a história, que ele não tinha mãe e tal, o pai dele morava em outro estado e ele tava meio que sozinho e precisava de uma ajuda. E lá no treino eu jogava de zagueiro pelo lado esquerdo, back central, né, na época. Quarto zagueiro ou back central? Não, é o quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Back central é o da direita. Isso, quarto zagueiro e ele era o lateral esquerdo, então era o lado nosso. E aí a gente falou com ele, ó, joga pelo nosso lado ali pra gente ajudar. A gente ia dar umas paçocadas aqui. Aí a gente engarra pra direita, a gente caiu pra esquerda. Aí a gente colocou ele pra bater falta, né, um bate falta que bate em cima da gente que a gente empurra a barreira. E foi tentando ajudar pra ele continuar. Só que ele não era esse Fred aí. Era o Fredinho. Franzininho. Né, Franzininho e base de clubes como o América, como o Cruzeiro, até clubes grandes, formadores, passa jogador todo dia. E a gente conseguiu segurar ele uma semana, só que no final da semana a gente, a gente preocupado e tal. Aí eu vi na lista lá que o nome dele tá cortado. Aí a gente correu, vamos tentar de outro jeito. Aí peguei meu carrinho, né, mais dois amigos. O Rosmar, que era um amigo que a gente tinha lá, que tinha força também com o Zé Flávio. E o Emerson, que era um meia que tava sendo até vendido já pro Cruzeiro. Aí vão lá pra gente ajudar o Fred. Aí o Zé Flávio, na hora, pegou o telefone, não, contrata esse tal de Fred aí, que os meninos tão falando que é bom. Deu um problemão lá na época, mas depois eles viram que eu já tinha olho de treinador. Agora eles veem. Mas, é assim, deve acontecer muito isso, né, Ossurian? Jogadores que de repente estão numa semana ruim, na base, o cara não tem oportunidade, de repente até larga a carreira, né? Você deve ter visto vários exemplos como esse, né? Muitos, muitos, muitos. É, o próprio Fred, depois da contratação, depois dele ter assinado o contrato, ele era o segundo ou terceiro atacante na época. Aí a Taça São Paulo, que ele fez aquele gol mais rápido, eu já tinha subido, já tava no profissional, ele não ia pra Taça. A reserva machucou, aí levaram ele de última hora. No primeiro jogo ele entrou e foi expulso. Aí o América tava mal na competição, a Taça São Paulo são três jogos na primeira fase. Então a América já tava eliminada e o último jogo foi aquele jogo. Aí o titular foi o Bruno Mineiro, que jogou até no esporte e tal, na América. Que era o cara na época? Que era o cara na época. Antes do jogo, ele passou mal novamente. E aí, ah, vamos colocar o Fred. Depois o Fred, aí ele fez aquele gol mais rápido. Aí virou... Aí fez o gol, televisão, fantástico e tal. E no profissional, eu lembro que o treinador na época, não sei se era o Jair Pereira, não lembro agora bem, que falou assim, poxa, vou ter que colocar esse menino pra treinar, porque a imprensa tá falando demais e tal. E se eu não colocar, vai ficar ruim pra mim. Ele falou com a gente, com o grupo, né? Porque todo mundo lá conheceu o Fred. Ele era de boa? Gente boa, boníssima, igual hoje. É um brincalhão, é sempre amigo. E aí, na época, ele colocou o Fred pra treinar. Aí entrou no finalzinho do coletivo, do primeiro cruzamento, gol do Fred. A imprensa, ah, homem é bom mesmo e tal. Aí a gente foi fazer um jogo na Independência, gol do Fred de novo. Aí acabou, aí o Fred ficou lá. O Fred é largo, né? É largo. Todo... Se você pegar a carreira dele, todo... Estreia. Todo primeiro jogo dele, ele faz novo.